E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscrevam no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho. Obrigado de coração pelos 517 mil inscritos, 1 aos 600 mil inscritos, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Tom, bora lá reagir às batalhas do Dudu. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Uma batalha, eu ganhei até duas vezes que eu tenho os anos. Puxaça, eu disse que é bom. Tá, mas você não. Reparou que resposta de bosta. Tudo está com bolsas cheio de dinheiro. Até me pisou. Então, eu posso falar com isso, é muito sorte. Estou voltando para o meu norte, que razão eu sou otário. Pelo que essa mina fazenda na minha mão. Estou cheio de milhão e virei lá de fundiário. Ei, eu não faço essa filha, estou criando isso, um terrário humano. Você é uma sequela, lá de fundiário. Viro de seis anos, dono desse cara, sou príncipe da favela. Você tá ligado, mano, cada vez me prospera Só que eu tô respirando o ar de outra atmosfera O bagulho é louco, eu sou guerreiro A diferença é que pra ganhar eu não sinto o terceiro Como você quer falar que já me ganhou na minha vida Sua mente tá no mínimo confundida Ava aí que eu ainda não acabei Tá querendo cortar parceiro e deu, pois vão dizer que eu errei Mas aí, mano, você não entende como eu sei Eu sei, sei, eu sei até que o sensei Sabe mais do que o sensei, mas sabe que esse cara agora na rima ele cai Pois enquanto você tá querendo tirar sua abandona de genin Se nem pro lokaio, então me chama de ser pai Então, rapaziada, aqui foi a reação das batalhas do Dudu Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio e pelo carinho Obrigado pelos 517 mil inscritos Somos aos 600 mil inscritos, rapaziada Tamo junto, é nóis, falou